Não é sequer falem, a mim nem falem. Não existe isso! Mas eu a mim já não é porque o meu problema é tão chocante. Mas é chocante porque é assim, o candidato da Recimula Municipal. Por exemplo, institucionalmente é mais importante. Aliás, não, é por acaso que vais concorrer com a Alvire de Montanha. Isto vai ter um lugar de matar a professora. Também, mas também vou concorrer com a Oranha, portanto, vais gostar. Agora de matar a professora.